O Lucas Natan recuperando para a equipe do Red Bull Brasil E você vai acompanhando tudo ao vivo e exclusivo As bolas tudo passando por ele É verdade Silvio, as jogadas estão saindo aqui pelo lado direito Continua lá Wagner Só aqui no lado da nossa cabine é que tem algumas pessoas E segundo a transmissão você já acompanha aqui com a gente, certo? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e sábado Olha a Inter chegando no domínio, sobra para a Inter, chegou a zaga E o juizão vai dar um minuto lá, viu Robson? Pois é, o Aron Rodrigo Silva, torcida do Leão, está chegando Então está informando aqui Silvio que a torcida do Leão Posta, pessoas acompanhando em toda a região aí, viu meu caro Wagner? Sim Silvio, está todo mundo aqui acompanhando De Campinas, da região, sempre tem notícia dos times da região Da região do Brasil e do mundo E não é só futebol, viu? A gente de outras modalidades E são tremendamente agradecidos O pessoal sempre comenta Nunca tivemos Pessoal está falando os bairros, falando as cidades E como a gente disse, viu Wagner? Pessoal lá no Kuwait Dorme Com o gol livres, chutou na trave também Sorte da Inter, quem sabe, acompanha a gente E a Adriana Rodrigo Macedo colocando aqui que o resultado vai ser 3x1 para o Leão, Silvio Todo mundo chegou bem lá, o Moisés Tirando o perigo Sobra de bola ainda da equipe da Inter, recuperação da equipe do Red Bull, está impedido ali, Robson No centro de Limeira, dizendo que vai ser 2x1 para o Leão E pediu para a gente mandar um abraço para a galera Leonina Mandar um abraço para toda a galera Recuperação da equipe do Red Bull O Moisés foi fazer o giro ali Sofreu a falta Bom filho, e deixa o seu palpite Muito obrigado, o pessoal está acompanhando a gente Olha o Moisés Foi do Leleco, né? E acabou sinalizando ali o arremesso manual a favor do Red Bull E a Inter de Limeira, Silvio, vem chegando aos perigos que rondava por ali E eu lembro você que o canal Livre Live TV não é só futebol, viu? Nós já realizamos diversas transmissões ao vivo Só passar aí para a produção que já já eles vão falar tudo para a gente Vem a equipe do Red Bull no seu campo de defesa Recuperação da Inter O Red Bull, ele domina Pode tocar um pouco atrás, é o que ele faz Recomeça tudo de novo para a sorte da Inter Mas está chegando com perigo o Red Bull aí, viu Wagner? O César, para essa ficou fácil para ele, viu Ademir Logueira? Mais uma vez a bola levantada fácil para o Júlio César Agora, tanto o Balardinho como o Leleco estavam livres aqui da esquerda Sabe o que eu vou dar uma dica para vocês? Compartilha no grupo WhatsApp lá com os amigos Compartilha no Facebook Fala um carinho pela audiência pessoal Em peso nos acompanhando Facebook.com Barra Live TV FPF TV Notícias do Esporte E toda a torcida da Ferroviária e da Inter Bem, o pessoal está acompanhando, viu Robson? Só um minutinho Porque vem a Inter descendo ali com o Moisés Ele caiu, o juizão não foi nada E aí você vai acompanhar todos os jogos aí Da Copa Paulista 2018 Aqui pela Livre Live TV Pela O Red Bull saiu pela linha lateral Wagner Sim, o da Elson Ney Bueno Diz que ser leonino é tradição de família Avô Flávio, pai Ney E agora o neto David Quatro anos Equipe do Red Bull Brasil Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Livre Live TV O Stocco pela linha lateral Com uma jogada de segurança ali Pela lateral direita da Inter E a audiência só aumenta Só aumenta Mas a gente espera que ainda Possa sair gol, né Silvio? De um lado a Internacional Campeão Paulista de 86, né? E o Red Bull na sua história recente também Em 2010 Muito bem Caiu ali o jogador Da equipe do Red Bull Deve estar sofrendo câmeras Quando é assim, meu caro Robson? Provavelmente Ou ele É a página que mais cresce No Facebook Meu cara de Minogueira É isso aí, Silvio Falou tudo E anotei duas falhas aqui Ele a bola E ele não tocou E o Éder Paulista Entrava pelo meio O Leleco de novo, Silvio O Leleco não tá mal E aqui o Mauro Em parceria com a FPF TV E programa Notícias do Esporte E o pessoal Começou O Mosqueira Escrevendo pra gente Gol Muito bem O pessoal tá nos acompanhando Pelo Brasil Pelo mundo E eu tô vendo aqui O Marcelo Bueno Falando que Que virada de bola, hein? Meu cara Adminogueira Já tem substituição De novo na equipe No Red Bull Brasil E na Inter também, Silvio Ali o Pendernauta Que estão muita gente Elogiando a nossa transmissão Estamos trabalhando Com três câmeras, né Silvio? Por isso Livre Live TV O seu novo canal De transmissões Em parceria Com a FPF TV De graça Nota 10 Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Você que nos acompanha Torcida Leonina Sábado Nosso encontro marcado No estádio Major José Levi Sobrinho E o juizão Não quer saber não Manda o jogo seguir Sim, bateu muito bem A bola o Paulinho Com curva O Júlio César Errou a bola E ele trombou Com o jogador, Silvio Agora esse empate aqui Vamos ver se mantém Até a final Ou quem sabe Faz o primeiro gol, né? Mas é o jogo De defesa, Silvio Apesar No meu jogador Do Red Bull Aqui na esquerda Levaria muito perigo Para a meta da Internacional Quarigo Em vez de ele ir Ao encontro da bola Para evitar o kick Ele ficou esperando A bola que ficou Saiu pela lateral O Edivaldo Silva Vai Leão Adriana Rodrigo Macedo Dizendo que o Éder Paulista Vai deixar o dele Notando aí Porque é dia 1º do 9 Sábado Não Sábado agora Sábado agora A Inter joga 5 minutos Viu, Demir? Sábado agora A Inter joga o Limeirão Quanto é o F1 No outro dia 1º do 9 O Robson Bernardo A arbitragem muito bem Nesse jogo, Silvio O trabalho de equipe Muito bem feito O Rodrigo está de parabéns Conseguiu levar o jogo Até esse momento De uma forma brilhante Não influenciando no resultado E finalizando o jogo agora Quando acaba o jogo Aqui na cidade de Campinas Estádio Moisés Lucarelli O que? Daelp